Oi, gente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vem aqui, gente, fazer esse vídeo que hoje, hoje não deu. Pedi desculpa a vocês que esperam sempre pelo meu café da manhã, pelo meu almoço. As pessoas que gostam de mim, né? E pelo respeito que eu tenho a vocês que gostam de mim, que eu vim fazer esse vídeo. Infelizmente, hoje não deu me gravar. Já tomei até de piru, não tô tomando aqui um golinho de café, porque quando minha cabeça mexe aqui a cataca assim, vou ter que tomar o remédio, tenho que tomar o café aí em cima pra ajudar a passar. O que acontece? Eu até consegui fazer hoje um vídeo de rotina, que daqui a pouco eu vou estar soltando, mas grande parte dele tá com música. E, na verdade, algumas coisas tá gravada em cima, porque tava uma... Olha, gente, hoje aqui a música tocando, sabe? Muito alto, muito alto. Cheguei a ficar com dor de cabeça, porque a boa ficou muito agitada, né? E quem tem Alzheimer, essas coisas, certas coisas fazem a pessoa ficar nervosa, né? E ela ficando muito agitada. Nossa, eu fiquei com dor de cabeça. Só ainda há pouco que parou, mas já era tarde, na verdade. Eu ia tomar um café, até mesmo pra me gravar o missando. Eu tô aqui, ó. A boa ficou bastante agitada. Eu tive que ligar pro agente de saúde. Pro agente de saúde vir aqui. Porque eu não consegui nem conversando com ela. Chamei a irmã dela, a irmã dela veio aqui pra conversar com ela também. Não conseguiu acalmar ela. Quem tem a doença de Parkinson, gente, A pessoa, quando fica nervosa, ela fica, sabe? Se tremendo muito. Ela ficou, sabe? Agitada. Pelo que eu tô sabendo, essa música tava... Parece que começou ontem. E eu não sei, né? A menina que trabalha de noite, falou que a avó não teve um sono bom. Tava agitada, reclamando do barulho. Eu cheguei aqui, ela estava com dor de cabeça. Eu dei remédio com dor de cabeça. Que remédio que ela toma. E ela agitando, agitada. E ela gritava pra mim, desliga essa música, desliga essa música. Porque na cabeça dela, parecia que eu tinha ligado a música, né? Ela desliga esse rádio, desliga esse rádio. Tá muito alto, né? E com isso, você sabe quando o plantão é... Hoje aqui, ó... Quando a coisa fica um pouco fora do controle, a gente tem que ficar calma pra poder acalmar o paciente. Principalmente quando o paciente tem Parkinson, porque é uma coisa que mexe muito com os nervos deles. E eu sei que com isso eu não tomei mesmo café, né? Não tomei, porque eu não consegui. Eu perco a fome quando eu fico nervosa. Isso é meu. Aí dei remédio pra dor de cabeça. Sentei do lado dela. Conversei com ela. Fiquei fazendo carinho na cabeça dela. Fechei a janela. Aí liguei o ar. Aí ela queria que abrisse a janela. Aí ela começou aqueles apagão mental nela, né? Aí começou a falar pra falar pra delegada pra soltar ela que ela tinha a ficha limpa. Eu tô rindo agora, gente, mas... É complicado, né? Eu tô dando uma pausa porque estão... Essa mesma casa que ligou música. Eu acho que hoje vai ser mais música, né? Aí o que acontece? Eu passei pra sobrinha dela, o que tava acontecendo. A irmã dela ainda é mais velha do que ela, gente. Então é uma pessoa, tipo, não tem como chegar e falar com o vizinho, né? Porque a irmã dela tem oitenta e poucos anos. E ela falou assim, eu vou lá pedir pra baixar e vai arrumar problema, confusão, porque isso tá desde onde o pessoal tá bebendo. Aí eu falei, não, não fala não. E eu só passei pra sobrinha dela. Porque de repente a sobrinha dela vem aqui, quando vem aqui, que vai vir agora, pra conversar. Porque a gente tem que ter a consciência... Hoje é que tá difícil, viu? Que tem uma... Uma pessoa, né? Que tá doente. Ela é doente, gente. Então, eu não consegui gravar. Primeiro, devido ao barulho, que a música tava muito alta. E não adiantava eu chegar aqui, gravar, e na hora o YouTube não... O YouTube ou barrar o meu vídeo, não deixar eu postar. Ou então dar direitos autorais pra gravadora. E eu não recebi nada. Até mesmo porque eu também comi isso. Eu comi muito pouco, gente. Me atacou esse aqui. Graças a Deus, parou a música. Aí o agente de saúde esteve aqui. Aí ele viu ela. Aí eu expliquei o que tinha acontecido. Ele falou assim, você tem que ligar pra polícia. Porque isso não é certo, né? Eu falei, é. Mas isso aí, no caso, quem tem que tomar a providência é a família. A gente só pode, né? Eu não vou ficar batendo na porta do vizinho pra reclamar. Ainda mais que o vizinho nem meu é. Quando eu tinha meu barulho lá, eu não bati na porta do vizinho, né? Aí ele foi, falou com o médico pelo telefone. E o médico receitou que desse um comprimido de azepam pra ela. Que ela já toma de azepam. Mas ela já toma de azepam à noite. Aí o médico falou que desse o de azepam pra ela. Porque ela tava muito nervosa. Visivelmente nervosa. Porque ele gravou o telefone dele. Mandou pra ela, né? Pro médico, né? Tá até ali o nome do médico. Acho que tem algum lugar. Nossa, um exame que veio. E ele falou que podia dar. Porque tinha que acalmar ela. Porque pra ela não entrar numa crise. E ela tava visivelmente quase entrando numa crise de Parkinson. Porque ela se batia muito e chorava e não conseguia falar. Aí a gente ficou aqui comigo. Nós demos remédio pra ela. Né? Isso tudo, gente, foi antes do almoço. Vocês tem noção. Isso tudo foi antes do almoço. Eu cheguei. Ela já não estava legal. Mas ela tomou remédio. Tomou café. Mesmo nervosa ela conseguiu. Mas depois ela foi ficando mais nervosa. Mais nervosa. Mas tá bem, gente. Vamos entender, né? Uma pessoa que tem o problema que ela tem. Não consegue dormir a noite toda. Direito com sono. Isso tudo afeta mais ainda a doença. Aí ela tava visivelmente nervosa. A menina do plantão da noite chegou. E falou assim, ó. Ela tá bem agitada. Mas, né? Você tá vendo, né? Eu falei, ó. Aí ela falou, o plantão hoje promete. Eu falei, tá bom. Ela tomou o remédio dela. Ela tomou o café. Mas depois do café, ela começou meio que fugir um pouco do controle. Mas, mesmo assim, ela ficava me chamando toda hora. Chorando. E eu tentando acalmar ela. Mas não teve jeito. Como eu tenho o WhatsApp dos dois agentes de saúde que atendem aqui a rua. E atendem ela aqui. Ele veio e nós conseguimos. Então, agora ela tá calma. Graças a Deus pararam com a música. Não sei se alguém foi lá falar alguma coisa. Porque viram também o agente de saúde vir aqui de carro, né? De repente, pode ter sido por isso. Ainda ficou aqui bem umas meia hora até ela acalmar, né? Ela comeu bem, graças a Deus. Mas foi complicado. Então, com isso me atrasou muita coisa. Hoje me atacou a enxaqueca. Agora que eu tô melhorando a enxaqueca. Eu também guardo o remédio pra enxaqueca. Tomando aqui no meu café. Então, em respeito a vocês que me assistem. Que esperam pelo meu café da manhã. Espero pelo almoço. Que me apoiem, me da força. Me ajudam. Eu venho gravar explicando. Eu não dou satisfação a vocês, né? No vídeo de rotina, eu não falo o que aconteceu. Não digo mesmo. Porque... Não convém também ficar falando, né? E... Eu nem gravei direito, né? Eu gravei quando eu cheguei aqui. Depois eu gravei. Depois que a avó acalmou. Porque o agente... E outra coisa. O agente de saúde que chegou, teve que ir lá sentado no banco, do lado dela. Pra ela poder ir acalmando. E nisso, eu vim correndo pra poder fazer a comida. Eu não gravei. Eu ia gravar mostrando como eu tava fazendo a comida. Eu só gravei a comida pronta. Foi bem complicado hoje o plantão, tá? Então, eu quero pedir desculpa a vocês. Mas, infelizmente... Hoje não deu. Né? Mas amanhã, em nome de Jesus, vai dar, né? As coisas acontecem como Deus quer. E não como a gente quer. Então, é por isso que eu tô aqui gravando e falando pra vocês, tá? Infelizmente, hoje não deu. Mas, é assim mesmo. Eu não tô muito bem. Tô com dor de cabeça. Mas, já já vai passar também. Cortou meu remédio. E é isso, gente. Tá? Me desculpa aí. Espero que vocês... Dê aquele apoio pra Tia Mel. Repetindo pra vocês. Por favor, deixem o like de vocês, gente. Compartilhe. Comentem bastante no vídeo da Tia Mel. O engajamento é muito importante. O YouTube está priorizando muito o like e... O... Os comentários. Tanto que... Aquelas... Eu vi uns vídeos aí dos criadores de conteúdo... Dos criadores de conteúdo que falam e explicam a gente sobre a plataforma, né? Quando há mudança, principalmente. Tem uma mudança aí que tá pra acontecer. Né? Aqui no YouTube. Que é o quê? É... O nosso vídeo... Quando a gente grava, vai ter nas visualizações. Aparece quantas visualizações teve. Né? Cem, duzentas, trezentas, né? Mil. Glória a Deus. Um dia eu chego lá. E parece que essa... As visualizações... O número de visualizações do vídeo parece que não vai aparecer. A partir... Parece que é final de novembro, dezembro. Uma coisa assim. Vai mudar. Por quê? Porque o YouTube, ele quer... Ver os likes e comentários. Sabe? A gente tem que entender que... Há um tempo atrás, só existia YouTube. E hoje em dia, tem outras plataformas, né? E com a mudança... A plataforma também vai mudando, né? Então, por favor... Comentem. Deixa o like, Patiabelo. Não esqueça de deixar o like. Vai me ajudar bastante, tá? Vou ficando por aqui, gente. Eu tô com um pouco de dor de cabeça. Nossa, aqui não tá doendo ainda. Mas... É mais pelo estresse que foi aqui. Que foi. Faz parte. Nem sempre o plantão é calmo. É assim mesmo. Mas... Em nome de Jesus, já deu tudo certo. Vou ficando por aqui. Um beijão no coração de cada um de vocês. Uma ótima sexta-feira. Sextou, gente! Daqui a pouco eu tô melhor. Tomei o remédio, o meu golo de café. Agora eu vou tomar um banho. Vou molhar a cabeça. Que já, já... Essa dor de cabeça também passa. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau!